Todo polícia tinha que passar pelo 16. Porque aí você vê, meu irmão. Deixando operar, né, irmão? Deixando operar, né? Exatamente. Deixando operar. Você vê. Não adianta o cara estar ali também e bancar a base. Bancar a base, bancar a ocupação, bancar isso, bancar aquilo. Exatamente. Você entra, você consegue abaixar o mato. Porque se tu ver agora, há quanto tempo que você vê que o alemão não tem operação. Não, é. E deixa eu puxar o gancho aí que tu tá falando, né, cara? Teve um maluco lá da... Recente, né? É. Até com o corte lá do podcast, né? O cara pegou lá uma resenha lá, lá no podcast. Meteu no Twitter lá. Os caras lá da Penha. Ah. Mande. Sim. Aí fez um comentário. Da nossa época lá de 16, caramba. Ah, eu vi, eu vi. Não lembro. Mas eu fiquei assim, fiquei... Tu postou, tu postou. Ele falou assim, pô, o bonde desses caras aí era brabo mesmo. Os caras eram doidos mesmo. Os caras vinham pra dentro. Até ele falou, né, pô, aliviava meu estresse. Era um combate bom. Falou assim mesmo, vagabundo. Porque tu é novo, cara. E o vagabundo te conhece, irmão. Te conhece. Sabe? Te respeita. Vai pra dentro também, irmão. Tá todo dia, ô. Vai pra dentro, ô. Vai bater na porta. Esconde o negócio e passa por você. Pô, entendeu? Eu, eu, assim, eu no 16... Ali é escola, velho. Eu cheguei e já me deram uma... Já me deram uma... Um batismo. O... Hoje tá morto. Morreu de câncer. O sargento Aguiar. Aguiar. Aguiar chegou pra mim e falou assim, domingo de manhã. Boa. Pô, bom pra caramba, esse velho, mano. Olha lá. Pô, vamos meter a grota paisano. Isso tu não sabe não, Noli. Mas vou te contar. Vamos meter a grota paisano. Eu te amarela essa mania mesmo, né? Eu falei assim... Pô, irmão, domingo de manhã, grota paisano. Tá com medo, pô. Caraca, maluco. Não mexe comigo, não. Mexe logo no ego, né? Não mexe comigo, não, mano. Tá com medo. Eu falei, medo. Ó, rapá. Mas ele sabia. É, rapá. Só cateando, pô. Eu ganhei o caramba, rapá. Pô, eu fui, mano. Falei, pô, meu irmão, a grota... Sobrando pela... Tem a Joaquim de Queiroz, a grota, né? Aquela subida, né? Subiu pela... Lá no último, cara. Tu foi lá? Subindo, falei, meu Deus do céu, cara. Tu vai, tu vai, né? Deus tá... Sempre teve comigo, meu Deus do céu, cara. Tu entrou direto ali ou tu subiu pela alvorada e caiu? Subi pela alvorada. Aí pegou o beco ali. Não, em cima. Ah, em cima? A grota ali. A alvorada é só aquele primeiro, né? Sim. Aí tu... Então... Falei assim, caraca, meu irmão. Aí cheguei lá. Primeiro vai alguém comprar. Né? A pessoa vê e tal. Ó, tá assim assado. Falei, é? Tá maneiro. Vambora. Chegou lá em cima, meu irmão. O moleque... Ah, branco, branco. Eu falei, pô, irmão. Perdeu. Aí... Puxei o moleque pro canto. Puxei o moleque pro canto. Né? Falei, perdeu. Puxei ele pro canto. O amigo puxou também. E ficamos ali. Falei assim, caraca, maneiro. Nove horas da manhã, maluco, vai chegar alguém de fuzil aqui. Porque, assim, tu não sabe. Vai chegar essa história aí do lado coisa. Tu não sabe quem vai chegar. É. Tu não sabe o que que vai acontecer. Aí puxei ele pro canto e ele falou. Coé, 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 coé. Coé. Eu falei, perdeu, irmão. Polícia. Irmão, caramba. Perdeu. Irmão, por quê? Perdeu. Polícia. Aí fui descendo. Eu fui descendo. O moleque... Tipo assim, parecia que ele tinha agarrado uma... Uma corda na pilastra e o moleque... Falei, caraca, maneiro. O moleque não quer descer. E descendo com ele. Ô, 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 Glauber. Um saco desse tamanho. Com tudo. Tudo. Preto, branco, loja, de pequeno, grande, tudo. Aí cheguei lá embaixo. Com a guiá. Falei assim, toma aqui o... Aí ele... Caraca, maneiro. Aí. Eu pensei que não ia dar certo, não, maneiro. Eu falei... Pensei que não ia dar certo. Sabe com quem andava? Hã. Com o... Com o boy, pô. Com o boy. Com o boy. Só que a gente tava demorando muito. Aí os caras ficaram até chateados. Porque eles acharam que a gente não tava... Não tava se comunicando. Queria dividir a ocorrência. Entendeu? Aí... Pô, meu irmão. Não, tudo bem com você. Pô, pra que isso, cara? Trouxe o bolo de uma forma. Mas eu contei rápido. Mas, meu irmão. A grota, cara. Pô, tu não tem noção. Mais ano. É. Pô, meu irmão. Aí é que tá. Comando apoio. Tá sabendo. Oficial de operações. Todo mundo sabendo, irmão. Então, toca o barco. Essa foi a primeira ocorrência. E isso qual ano? Pô, 16 de 2004. 2004. É, 2004. Tem tempo. No mesmo local que tu tava ali? Chegou em 2005, Onório. Ah, não sei. Esse mesmo local que tu tava falando ali, meu velho. Só pra você ter noção, assim, do parâmetro do que ele tá falando. Contando assim, você acha que é logo ali. Foi ali e pegou. Então, eu vou te mostrar um parâmetro. Bop. Bop. Parâmetro Bop. A gente, em 2001. 2001. No mesmo local onde ele tá falando ali. Fomos pelo Bop. Empurramos na bala. Pá. Os caras se intocaram. Aí paramos, fizemos um 360, que é ter um baile. Né? Hoje, o Major Lima, né? Que era o comandante. Chegou lá e fiz um crow, cara. É, só fera. Só fera. Fale-se do Aran, Titio, Giray. Pô, o Coernessão era boa demais, filho. Aí, enfim. Do Val. Enfim. Pô, só monstro, né, velho? A nata, a nata. Só monstro, né, irmão? Entendeu? A nata do Bop. Enfim. Aí, lembrando. Fizemos um 360, que é o normal do Bop, né? Cada um sabe o que tem que fazer. Não é igual o batalhão que tu tem que mandar um pra cá, um pra lá, não. Cara do Bop. Tu olha um pro outro e se comunica pelo olhar, né? Então, tu vai pra lá, tu vai pra cá. Fizemos o 360 ali. Me veio um malandro, molequinho pequenininho, né? Qual é, meu chefe? Os caras tão mandando vocês embora aí. O que? Isso que é o Bop, rapaz? Bora é o Carvalho, né? Ah, meteu essa, assim. Olha, ele contou. Só tem nós, hein? O bonde já cercou vocês. Tchau. Então, aquele... Isso é onde ele tá falando, irmão? Caô. Balão caiu. Saiu no outro dia. Carregador. Carregador quase zero. Irmão, eterno, filho. E babababá, papadacum, papadilai, papundi aqui, papundi lá, irmão. Acordamos, tinha mate, ninguém. Mas não era um só, não, filho. Irmão, cercar e... Pra tu ver. Ó, ó. É difícil, cara. Pra tu ver, ele falando assim, tu acha que é simples. É uma escola. Foi ali, pegou. Não, não, irmão. Não, não. E nessa aí, o charro deixa eu entrar? Deixa entrar pra poder justamente encurralar. Deixa. Deixa pra encurralar, pô. Meu amor, pra operar, nessa época, ela não boa pra macaco. Macaco, tu entrava, não tinha nada. Quando tu ia sair... No meio da favela, tu cercava. Só que é o seguinte, meu irmão. É que eu te falei lá atrás. Falei agora há pouco. Mas aí, Ivan, a gente vai na malandrade, né, irmão? Malandrade. A gente vai na malandrade. Aí já... Já tem um pulido d'água, né, irmão? Você fica, você mais um. Já deixa um aqui, já deixa um ali. Então... Vai distribuindo o pessoal, entendeu? Pra eles não fecharem o quadrado. Ó, você falou agora há pouco. Ali é 41, né? Pô, irmão, quando era do 14... Tinha a parte do Chapadão, que era a nono. E o lado da Alcobaça pra cá era a 14. Toda hora a gente ia ali, pô. Toda hora, pô. É. Ia ali, ocorrência, ocorrência, ocorrência. O mato ficava baixinho. Vai lá agora! Nem passa a aventura ali. Por que que mudou? Nem passa a aventura. Outro dia... Outro dia não, tem tempo. Nem passa. Foi em 2016, que eu tava com a Fiorino. Fazia um negócio de transporte. Daqui a pouco, dois moleques. Fuzil. Na Alcobaça. Na Alcobaça. Caraca, cara. Pô, a gente ia ali, rapaz. Tem ocorrência aí que... Que eu... Era do 14. Era do 41 ali, brulho. A gente obrigava a aventura a passar. Ficou enorme, cara. Passar, tem que passar. É. Tem que passar. Se parar de passar, né? Se parar de passar, acabou o respeito, cara. Ai, ficou enorme, cara, do 41. Por que, cara? Pô. Por que, pô? Mas a gente não deixava o mato ficar alto, né, irmão? Tem coisa que eu não entendo, cara. O ritmo diminuiu o nono. Sim. Botou, aumentou do 41 absurdamente. O 14 ali, opa. Ocorrência. Ficou barro. Aí hoje não vai nono, não vai 41, não vai 14. Porque a área é muito grande, pô. Aí fica só chapadão, 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 chapadão. A área é enorme, velho. A área é enorme, enorme. Não dá, não tem como, cara. Não tem como. A área é muito grande. Chapadão agora, hoje é um complexo, pô. Complexo, pô. Pô, é difícil. Gigantesco lá. Entendeu? É difícil. Mas é isso aí. Como é que fala, Leonardo? Não, se não bater, cara. Aqui o Lucas de Calavelli, de estado, não bater, cara. É. Ah, não voa. Pô, é serviço da polícia enxugar gelo. Pô, ok. Mas se não chegar, filho, o iceberg derrete, vira um maremoto. Ó, tu pode crer. Vai virar um maremoto, pô. Toma pena aí. Rio de Janeiro. Mas vai aumentar o ritmo de violência, pô. Vai aumentar, pô. Então aumentou, pô. Só a estadística aí. Mas já aumentou. Aumentou, pô. Vai aumentar o combate, vai aumentar a apreensão de fuzils. Você vê quanto de fuzil já foi apreendido aí, cara? Sim, pô. Ninguém conta, né? Porque... Mas tu vê, se fosse outro... Ninguém... Pega quanto fuzil que apreende aí, cara. Quantos? Pô, cara. Eu tô no batalhão de baixada, né, cara? Pô, lá pra dentro do mato. Fuzil toda hora. É. É apreendido. Pois é que era raro, pô. Isso aí. Agora é toda hora, filho. Toda hora. Qualquer favelinha merda tem fuzil, pô. É isso aí. Mas, pô, de onde tá saindo os fuzils? E por que tá chegando? O pessoal da Federal tava batendo. Né? Isso aí. Toda hora. Porrada, 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 porrada. Se não enxugar o gelo, filho. É. A gente vai conseguir mais sair de casa. Por exemplo, a baixada. Tá na hora. A baixada. O Honório tá na baixada agora. Quando eu era do 16, né? Que eu falei assim, caraca. Eu morrei aqui, cara. Porque eu não vou aguentar esses moleques gritando comigo, não, mano. Pô, porque tava ficando um negócio assim. Tava acima do normal. Não vou aguentar, pô. Se eu vou meter bala no moleque deles, vou sair dando e não vou aguentar. Vou morrer. Porque é tipo assim. Tem uma hora que você... Aí o que que eu fiz? Falei, vou pro 15. Surgeu um amigo lá. Falei, vou pro 15. O 15 tava começando a... Porque eles saíram do... Do alemão. É, a ocupação, né? É. Aí foram pra mangueirinha. Complexo a mangueirinha. Pô. Aí eu fui pro 15. Cheguei no 15. Saí do alemão. Da Vila Cruzeira. E o 15 balarinho do caramba. Aí o amigo me deu um gato lá. Era conhecido dele. Aí falou assim, ó. Por enquanto tu vai ficar lá pra roça. É gato e roça, né? Vai ficar lá pra roça. Mas não impedia de ter... De ter ocorrência não, porque... Então, Alan, você rodou pra caramba, né, cara? De uma área pra outra. Modos operantes muda? Mudou. Eu tive que botar paisano. Direto. Sabe por quê? Tu na viatura. Brazier. Aí tu botou um moleque que era visão. Ah, o moleque. Eu falei, e aí, irmão? Tu é a minha visão? Fala aí. Aí ele. Aqui não pega de viatura, não. Só paisano. Falei, que isso, cara? É, pô. Aqui, essa rua aqui? Tem tráfico. Eu falei, que isso, cara? Só paisano. Caraca, mano. Falei com um amigo. Comando, apoio. Mas aí, por quê? Tava com a viatura e não tava lá? Ah, não, 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 não. Pô, rua... Trabalhando o quê, assim? Rua daqui até lá, lá no final. E aí? Dois quilômetros de rua? Até tu chegar? É. Barrecado? Pô. Barrecado, pô. Aí você vai e aí começa. Tem que mudar os modos operantes, né, irmão? Já tive a experiência, né? Do... 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 Do nono. Dezesseis. Aí eu botei em prática, irmão. Aí, bora, rapaz. Eu botei em prática, irmã.